Na data de ontem também, todo mundo ficou sabendo também pelos grupos de WhatsApp que um caminhão havia sido roubado em Santo Antônio da Platina. Imagem na tela pra você. Caminhão, inclusive pra você que nos acompanha, tá aí na tela pra você aí, ó. Caminhão pertencente aí a um platinense, correto, que presta serviços ali pra quitando que fica ali na Benedito Lúcio Machado, sacolão da economia, tá alguém pra você que nos acompanha. Eu atualizo você, inclusive. Inclusive, atualizo você aqui agora. O caminhão foi recuperado, tá ok? Inclusive, já está a caminho aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Beleza, pessoal?